Observando o cara virando lixo pra comer, e eu comendo biscoito, sem fome, só comendo com o olho grande, comecei a viajar daqui, que eu queria levar comida pro cara, eu fiquei com vergonha, não sabia se eu levava ou se eu levava, aí eu peguei pro lixo, joguei, então eu pensei em jogar, e se joguei, achei que ia ficar agressivo, aí depois quando eu me decidi, eu peguei umas camisas pra dar de presente, que tava ruim, fui descer atrás de cara, eu não achei de cara, eu não lembraria nada disso se não tivesse escrito, né? E aí depois eu fui na aula da praça, encontrei uns outros mendigos, aí teve uns doidos ali, aí eu escrevi sobre isso, aí você já, na hora de escrever, já desabafa, já viaja, já vai se conhecer, tem mais uma boa, tá lá, importante, eu gosto de me recomendar a todos que escrevam, muito, principalmente os mais tímidos, vou montar rapidinho pra uma carreira, que eu conheço... é... é... é doendo... é doendo... é doendo... é doendo... é doendo... é doendo... que era eu, acho hein? isso aí é o cabelo, cabelo, as costas, é... simpáticas, charmosas, de elegência, a gente A gente conversou bastante com a gente a aula, e eu era time do bico, aí eu fui pra casa, escrevi um poeminha, parei feio, tapixada, botei na mochila, nesse vídeo, fui pra mim, bom dia. Aí começou a aula, tá aí, acabou o tempado, tava pertinho ali, eu andando, eu andando, acabou a aula. Não tinha dificuldade de entregar o poema. Adminho o que aconteceu. Nada. Infelizmente, não precisa dar. Mas, eu recomendo a todos que escrevam no instante, tem outros casos que eu fui mais corajoso, tem a minha editoria, o poema sem nome para a primeira namorada, que eu entreguei para ela mesmo. E vale a pena pra gente se conhecer agora sempre pra dentro. Se conhecer, se entender, às vezes com uma sensação que a gente nem sabe o que é, mas quando você vai anotar, escrever, não é só pra quem escreve bem, pra quem quer fazer aquilo, mostrar pra alguém, eu vou levar aquilo como profissão. Só pra anotar mesmo, pra desabafar, eu recomendo, claro, que leiam bastante e que escrevam, porque isso ajuda a gente a observar o mundo melhor. Por favor. Passar mais. Continue. ... ... ... os jornalistas talvez